Aqui ao meu lado já está o prefeito da cidade de Gurupá, o prefeito Joãozinho. Prefeito, fale pra gente da importância desse dia, desse projeto em si aqui no município. Olha, a gente sabe que o governo do estado tem olhado muito pelo Marajó, né? E junto com os parceiros, com o pessoal do TCM, a AMAN, a gente vai poder ter um norte para as nossas crianças. Como disse o secretário de Educação, não está tudo bem. A gente tem ciência disso, temos que trabalhar para melhorar e alfabetizar as nossas crianças no tempo certo. Vai ser de grande ajuda, porque assim também o nosso município pode avançar. Pode avançar na nossa educação, mas também como gestor responsável. Hoje a gente trouxe também os secretariados de Gurupá e os vereadores para acompanhar, para também aderir a essa luta. Porque é uma grande oportunidade hoje, um evento desse, onde a gente pode poder expor e ver o que temos também para oferecer para a nossa criança e todo o Marajó.